Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa tarde Boa tarde Aos homens presentes aqui no Santuário Nacional da Mãe Aparecida Que bom que nesta tarde você está aqui na casa da mãe Tendo consciência de que você está na sua casa Aqui é a sua casa Uma boa tarde toda especial para você que reza conosco aí na sua casa Através do Aparecida ao vivo no portal A12.com Você em casa e você aqui na casa da mãe juntos Nós nos unimos para formarmos a grande Assembleia do Povo de Deus Que se reúne para celebrar a Santa Eucaristia E nós vamos rezar essa Eucaristia nas seguintes intenções Aniversário natalício de Dalva Aparecida E também pelo aniversário de Ordenação Sacerdotal do Padre Paulo Henrique Ribeiro Inácio Acolhemos as homarias que foram registradas aqui na nossa Secretaria Lá de Goiás, a homaria de Buriti Alegre De Minas Gerais, a homaria de Capitólio, Estiva e São Tiago Lá de Santa Catarina, a homaria de Brusque Aqui do estado de São Paulo Nós temos a homaria de Serra Negra A homaria de Socorro e a homaria de Lindóia Lá do Paraná, nós temos a homaria do Paraná, do Paranaguá Então nós também estamos rezando pelo descanso eterno de Nelson Infante Niebras Segundo ano de falecimento Então você que está aqui no santuário, você que está aí na sua casa Também colocando as suas intenções Toda aquela motivação que traz você aqui no santuário Ou que desperta aí na sua casa esse desejo de rezar De estar com Deus através da Mãe Aparecida Hoje a igreja celebra a festa de São João Maria Vianney São João Maria Vianney, ele é o patrono dos parcos Então nós vamos rezar de uma maneira toda especial Uma intenção especial por todos os parcos Para que? Para que eles possam seguir este exemplo Desse homem de Deus Que foi São João Maria Vianney Deus faz grandes coisas por meio dos simples e dos humildes Assim foi com São João Maria Vianney Tinha dificuldades em seus estudos Mas uma alma que alcançava o céu Acolhia as pessoas com misericórdia E as orientava para Deus Quem o procurava Voltava com o coração repleto de Deus Foi um grande pastor de almas Humilde, simples Deus continua a fazer maravilhas por meio de seus santos e santas E na alegria hoje de celebrar o dia dos parcos Nos reunimos aqui na casa da mãe Pedindo que Maria de uma maneira especial Abençoe e ilumine Esteja sempre presente na vida desses pastores Que estão aí à frente das nossas paróquias Para que todos possam ser bem acolhidos e amados Toda essa alegria de celebrar aqui na casa da mãe de Deus Vamos ficar todos em pé Cantando o nosso cântico de entrada Aí no nosso folheto número 2 Número 2, o seu folhetinho Toda a igreja cantando Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus O Deus da minha alegria Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus O Deus da minha alegria Aclamai o Senhor da minha alegria O Deus da minha alegria Aclamai o Senhor Deus Servi ao Senhor Deus com alegria E de a Ele cantando jubilosos Irei aos altares de Deus 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 O Deus da minha alegria Sabei que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu rebanho Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus O Deus da minha alegria Já estamos no altar do Deus Do Deus da nossa alegria Acolhemos os ministros da palavra Os ministros da Eucaristia aqui do Santuário E de outras comunidades que nos visitam Participando da nossa Eucaristia Acolhemos o Juninho e a Juliana Que vai nos ajudar a cantar, louvar e agradecer a Deus Como encontro de irmãos Encontro da alegria Vamos nos saudar com uma grande salva de palmas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo E estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Somos benditos Porque nós estamos reunidos no amor do Cristo Agora o importante é permanecer É viver É construir a nossa vida neste amor Esta é a proposta de Deus Então no início da nossa Eucaristia Vamos recorrer à misericórdia deste Deus Que tanto nos ama E vamos pedir a Deus De todos os nossos pecados De tudo aquilo que nos afastou Do reino e dos nossos irmãos Cantando Senhor Que sois o caminho que leva ao Pai Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Canta Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Cristo Que sois a verdade que ilumina os povos Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor 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 O Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Deus de poder e misericórdia Que tornasse São João Maria Vianney Um pároco admirável Por sua solicitude pastoral Dá-nos, por sua intercessão, exemplo Conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs Para vós E alcançar com eles a glória eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados Liturgia da Palavra Deus Falando De uma maneira especial para cada um de nós Especialmente para você Que nesta tarde está aqui na Casa de Deus Casa de Maria A Casa da Palavra Para você que está aí na sua casa também Para um instantinho E juntos Vamos acolher com muita alegria A Palavra de Deus Leitura do Livro do Levítico O Senhor falou a Moisés dizendo São estas as solenidades do Senhor Em que convocareis santas assembleias No devido tempo No dia 14 do mês Ao entardecer É a Páscoa do Senhor No dia 15 do mesmo mês É a festa dos ázimos Em honra do Senhor Durante sete dias Comereis pães ázimos No primeiro dia Tereis uma santa assembleia Não fareis nenhum trabalho serviu Oferecereis ao Senhor Sacrifícios pelo fogo Durante sete dias No sétimo dia Verá uma santa assembleia E não fareis também Nenhum trabalho serviu O Senhor falou a Moisés Dizendo Fala aos filhos de Israel E dize-lhes Quando tiverdes entrado na terra Que vos darei E tiverdes feito a colheita Levareis ao sacerdote Um feixe de espigas Como primeiros frutos Da vossa colheita O sacerdote Elevará este feixe de espigas Diante do Senhor Para que ele vos seja favorável E fará isto no dia seguinte ao sábado A partir do dia seguinte ao sábado Desde os dias em que tiverdes trazido O feixe de espigas Para ser apresentado Contareis sete semanas completas Contareis cinquenta dias Até o dia seguinte ao sétimo sábado E apresentareis ao Senhor Uma nova oferta O décimo dia Do sétimo mês É o dia da expiação Nele Tereis uma santa assembleia Jejuareis E oferecereis ao Senhor Um sacrifício pelo fogo No dia quinze deste sétimo mês Começa a festa das tendas Que dura sete dias Que dura sete dias em honra do Senhor No primeiro dia Verá uma santa assembleia E não fareis nenhum trabalho servil Durante sete dias E oferecereis ao Senhor E oferecereis ao Senhor Sacrifícios pelo fogo No oitavo dia Tereis uma santa assembleia E oferecereis ao Senhor Um sacrifício pelo fogo É dia de reunião festiva Não fareis um sacrifício pelo fogo Estas são as solenidades do Senhor Nas quais convocareis santas assembleias Para oferecer ao Senhor Para oferecer ao Senhor Sacrifícios pelo fogo Holocaustos e oblações Vítimas e libações Cada qual no dia prescrito Palavra do Senhor Graças a Deus Exultai no Senhor Nossa força Exultai no Senhor Nossa força Cantai salmos Cantai salmos Tocai tamborim Arpa e liras suaves Tocai Na lua nova Soai a trombeta Na lua cheia Na festa solene Exultai no Senhor Nossa força Porque isto é costume em Jacó Um preceito do Deus de Israel Uma lei que foi dada a José Quando o povo saiu do Egito Exultai no Senhor Nossa força Em teu meio não exista um Deus estranho Nem há dores a um Deus desconhecido Porque eu sou o teu Deus e o teu Senhor Que da terra do Egito te arranquei Exultai no Senhor Exultai no Senhor Nossa força Todos de pé Para a aclamação A Santo Evangelho Amém Aleluia 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 A palavra do Senhor permanece eternamente E esta palavra que vos foi anunciada Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo Narrado por Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Dirigindo-se para a sua terra Jesus Ele ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam De onde lhe vem essa sabedoria E esses milagres Não é ele o filho do carpinteiro Sua mãe não se chama Maria E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas E suas irmãs não moram conosco Então De onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele Jesus porém disse Um profeta Só não é admirado em sua própria pátria Em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres Porque eles não tinham fé Esta aqui É a palavra da nossa salvação Glória a vós Senhor Recebendo a palavra da salvação Com uma salva de palmas E a palavra de Deus Que liberta E a palavra de Deus Que traz vida nova Para nós Sentados Mais uma vez Acolhemos A todos Nesta tarde de sexta-feira Aqui no santuário E é sempre uma alegria Para nós Ver a casa da mãe de Deus Com tantos romeiros Que vieram de vários estados Do nosso Brasil Para ter Esse encontro Muito especial Aqui na casa da mãe de Deus Por quê? Quem somos nós? Pelegrinos Somos devotos Da mãe aparecida E ao chegarmos Aqui na casa da mãe Cada um Traz Dentro do seu coração Um pedido Traz um agradecimento E também Venha aqui Na busca Do centro Da nossa vida cristã Aqui O centro Da nossa vida cristã A Eucaristia É Jesus Cristo É por isso Que nós sempre falamos Casa de Deus Casa de irmãos Aqui é a sua casa Aqui é a sua casa Meu irmão Você está na sua casa E a palavra de Deus Dirigida para nós Hoje Mais uma vez Vem ajudar a cada um de nós A entender A compreender O amor Que Deus tem Por cada um de nós E é por isso É a palavra de Deus Na primeira leitura Que foi proclamada Para nós Podemos dizer Lá no livro Do Levítico Formação Constituição Do povo de Deus Pode dizer Mas Que que esta palavra De Deus Tem Para nós hoje Tem muitas coisas Olhe bem Moisés se dirige ao povo E começa a mostrar Para o povo Datas Momentos importantes Celebrações fundamentais Para que o povo Não esqueça Para que o povo Tenha sempre presente O que? É o povo Ter uma ligação Direta com Deus E o povo Não pode se dispersar Não Com tantas E tantas Outras coisas Com tantas E tantas Atividades Não Vocês tem Um momento Muito especial Com Deus Que já Recordava Atualizava Presenciava A Páscoa A passagem Para a vida nova Eles tinham Que ter presente Na memória O Deus Libertador Que os libertou Da escravidão Do Egito Que os fez Travessar Do Mar Vermelho Até Enxuto Que realizou Tantas e tantas Coisas No deserto Esse Deus É presença E vocês Tem que Dedicar E vocês Tem que Se preparar Bem Para as festas Porque a festa É o momento Da reflexão E para o povo Judeus Era o momento Da escuta Da escuta Da palavra Para ver Se eles Estavam Ou não estavam Correspondendo As maravilhas Que Deus Realizou Na vida Deles E esta palavra Meu irmão Minha irmã Ela vem De um encontro Muito especial Para cada um De nós Que estamos Aqui Nesta tarde De santuário Para você Que também Na sua casa Você parou Tudo Parou Para receber Esta palavra Do Levítico Da mesma maneira Que Deus Está falando Para o seu povo Deus Está falando Para nós Hoje Hoje Quem é Quem é O povo De Deus Hoje Sou eu Você Você Que está em casa Nós Que somos O povo De Deus E esta palavra Vem questionar A cada um De nós Perguntando Qual é o valor Qual é o sentido E qual é a preocupação Que nós temos Também Em nos Preparar Em viver Uma lembrança Atualizada E construtiva Das festas Do Senhor Porque a festa Do Senhor Continua sendo A mesma Lá do Antigo Testamento Vem para questionar Vem para acordar O povo E mostrar Vocês estão Ou não estão Vivendo Os preceitos As palavras Do Senhor E hoje Para nós Se tornou Mais fácil Não é de tempo Em tempo Não Que Deus Nos convoca Não é de tempo Em tempo Deus nos convoca E nos chama Todos os dias De uma maneira Especial A grande Ceia A grande Páscoa E a grande Festa Para nós Cristãos Ele se dá No dia Do Senhor No domingo Então Essa palavra De Deus Vem perguntar Para nós Hoje Aqui Agora No tempo De hoje Como é Que nós Estamos vivendo O dia Do Senhor O domingo E ainda Fala lá No livro Do Levítico Não vão Procurar Serviços Atividade Não vão procurar Nada Você vai Procurar É a Deus Você vai Viver De uma maneira Profunda A sua relação Com Deus No dia Do Senhor E especialmente No dia Do Senhor Que é o domingo Na sua comunidade É isso que é importante E você Está fazendo isto Como nos mostra O livro Do Levítico O dia Do Senhor Está sendo Um dia especial De participação De vivência Ativa Na nossa igreja Na nossa comunidade O dia Do Senhor Está sendo Para nós O dia Do Senhor E se está Sendo O dia Do Senhor Você pode Ter consciência Tranquilha É Ele O Senhor Deus Que ocupa Que está Em primeiro lugar Na sua vida Ele não vem Depois Daquilo que você Tem que fazer Não Ele vem Em primeiro lugar Ele vem Em primeiro lugar E muitas Vezes Nós Encontramos Pessoas Que pela Limitação Da vida Não tem Essa mesma Oportunidade Que você Está tendo De vir aqui No santuário De poder participar No dia Do Senhor Lá na sua igreja Na sua comunidade E essas pessoas Elas têm Consciência E elas Transformam A sua casa No dia Do Senhor Porque lá Também É casa Da escuta Da palavra É casa De oração É contra O de intimidade Com Deus Depende De nós O amor De Deus Ele é abrangente Ele Veio ao nosso Encontro Em todos os lugares Seja aqui Seja em casa O dia É do Senhor E o dia Do Senhor Nós estamos Vivendo Com profundidade Ou A nossa vida É o último Versículo Do evangelho De Mateus Eles Lá Começaram A julgar Quem é Esse homem Que opera Milagres Que sabedoria Tem esse homem E fala Infelizmente No final De Janver Fala assim Eles Tinham pouca fé Não colocavam A sua segurança No Senhor No dia Do Senhor Na pessoa De Jesus Cristo E ficavam Encontrando Desculpas E mais Desculpas Para não ouvir Para não compreender Para não entender A proposta De Jesus Era aquilo É um dos nossos E não vale é nada Talvez Aquele ou aquela Que nós pensamos Que não tem valor Que não vale nada São eles Que estão falando São eles Que estão dizendo Para nós Muitas vezes Nós desprezamos Nós fugimos Aconteceu no evangelho De hoje Mas Deus Realiza Na nossa história Na nossa vida Maravilhas E mais maravilhas Por exemplo Hoje A igreja celebra São João Maria Vianney Santo São João Maria Vianney Um jovem Esforçado Um homem Que procurava viver A esperança E qual era a esperança dele Era querer Ele queria ser sacerdote Todo curso Mas ele tinha Certas dificuldades Para o estudo E aí a gente entende A gente compreende São tantas coisas Que tem que entender Que tem que compreender E ele tinha dificuldades Seja no latim No grego No hebraico Tantas línguas Mas ele não pedia Esperança não Até foi colocado Em dúvida Pelos seus formadores Se ele devia Ou não devia Ser ordenado Alguns achavam Não É um jovem De muita oração É um jovem Que tem uma intimidade Profunda com Deus Aí outros falavam Mas é tão limitado Será que ele vai dar conta? Então diante de tudo isso Ordenaram São João Maria Vianney Mas As preocupações humanas Às vezes não estão abertas Para as maravilhas de Deus E se Deus chamou São João Maria Vianney E ele deu uma resposta Para Deus Deus seu sim Deus o capacitou E eles falaram assim Então vamos mandar Lá para a cidade de Ars Uma cidadezinha pequena Lá da França Lá está bom para ele Não tem muito conhecimento Não foi um aluno Esplêndido Luminoso Vai lá E ele foi E mostra a história Eu gosto de dizer A história do homem de Deus Que chegando lá Em Ars Cidade pequenininha Lá Igreja Abandonada Suja São João Maria Vianney Começou Limpou a igreja Deixou lá Muito bonito O centro Que foi De toda a sua vida Jesus Cristo Lá no Sacrado Ele avisava Tocava o sino Chamava o povo E o povo Que já estava Acostumado Sem padre Falou Chegou mais um Aí Chegou mais um Olha a cabeça dele Chegou mais um Não chegou mais um não Chegou o escolhido De Deus Ele abria a igreja Todos os dias de manhã Bem cedinho Sentava lá No primeiro banco Ficava rezando Só fazia isso E tinha um homem Que todo dia Passava cedo E olhava E falava assim O homem olhava E falava lá O padrinho está lá Falava assim O padrinho está lá Esse homem Um dia Ficou impressionado Não é possível Ele não desiste Quem quer que esse homem Fica falando ali O que que ele fica falando O que que ele fica rezando O homem foi lá E perguntou pra ele Para O que é que o senhor faz Aqui o dia inteiro O senhor fica sentado Aqui olhando ali Ele falou assim Eu não estou olhando ali não Eu estou olhando para Jesus E ele disse assim Eu não fico falando Muitas coisas não Eu olho pra ele E ele olha pra mim Ele disse Pra mim isto basta O suficiente Eu fico olhando pra ele E ele fica olhando pra mim O homem saiu pensativo E disse Alguma coisa acontece No olhar de um para com o outro Aí esse homem Foi esparramando E falando Não Aquele padre que vê agora Ele é diferente E o povo começou a ir O povo começou a ir O que que o povo foi fazer Lá na igreja Foi olhar também Para Jesus Como São João Maria Vianney Olhar Olhar Estar Estar Com Jesus É o que gera Paz É o que gera Vida É o que gera Tranquilidade E assim Aquela comunidade Foi enriquecendo Aí começaram A procurar O padre Para conversar Para confessar São João Maria Vianney Trazia uma paz Imensa Trazia uma paz Interior E foi esparramando A fama desse homem Não foi A fama da sabedoria Não Da sabedoria humana Foi a fama Da sabedoria de Deus Aquele homem É o homem de Deus Porque ele Transmite Deus E Arnes Que era aquela cidadezinha Tão pequena Sem valor A fama chegou Até a França E lá da França Então Fala-se na história dele Que príncipes E mais príncipes Iam lá Em Arnes Iam lá confessar Conversar com ele E depois de um bom tempo João Maria Vianney Já não tinha tempo Mais para nada Aquilo se tornou Podemos assim dizer Um centro Da busca Do perdão E do amor De Deus Eles falavam assim É o santo cura D'Ars Lá da cidade De Ars Que cura Cura as nossas Feridas Interiores E espirituais Ele cura As nossas Feridas Através do Olhar A Jesus Aí está o segredo Da cura dele Ele ensina A olhar E ouvir De Jesus E hoje A igreja Então Coloca São João Maria Vianney Como patrono Dos parcos Para que os parcos Possam olhar Para a vida dele E aprender Como é que se evangeliza Como é que você Se torna Um verdadeiro pastor Para as ovelhas Apresentando Jesus Meus irmãos Minhas irmãs Reunidos hoje Aqui na casa Da mãe Maria Nós vamos agora Olhar lá Para a nossa mãe A senhora Da conceição Aparecida Vamos pedir a Maria Que através De São João Maria Vianney Que ela abençoe Cubra com o seu manto Todos os nossos parcos Para que possam ter Essa dimensão De Deus No seu serviço Na sua entrega Pastoral Apresentar E levar Jesus Só isso É disso Que nós precisamos Conhecer Porque quanto mais Nós conhecemos A Jesus Mais nós amamos Foi isso Que São João Maria Vianney Ensinou para o povo Só amar Jesus Basta Que nossa senhora Abençoe Então todos os parcos Para que possam Ser dedicados Humildes E simples Na doação Do serviço Aos irmãos Que Maria Mãe dos sacerdotes Abençoe A todos Para que possam Ter como modelo De vida E serviço São João Maria Vianney Ó mãe Mãe dos sacerdotes Rogai Por nós Vamos ficar agora Todos de pé E nós vamos Fazer as nossas Preces Nós vamos Fazer os nossos Pedidos Sempre Nessa certeza Certeza de São João Vianney Homem De Deus Homem Das coisas De Deus E após cada pedido Que nós vamos Fazer Nós vamos Rezar assim Senhor Deus De misericórdia Atendei-nos Todos Senhor Deus De misericórdia Atendei-nos Senhor Deus Acorrei Ao nosso encontro De vosso povo Ouvir Seu clamor E aumentai-o Em vossa graça E misericórdia Humildemente Nós apresentamos Nossos rogos Dizendo Senhor Deus De misericórdia Atendei-nos Dá-nos Muita inspiração A vossa igreja Para que ela saiba Dirigir Vossa palavra De salvação Aos homens e mulheres De nosso tempo Senhor Deus De misericórdia Atendei-nos Ajudai-nos A jamais Vos desprezarem Nossas atitudes E palavras Como vosso filho Foi desprezado Em sua pátria Senhor Deus De misericórdia Atendei-nos Abençoai Nosso paroco Inspirai-lhe Atitudes Que edifiquem Vosso povo E faze-o Sempre humilde E misericordioso Senhor Deus Deus de misericórdia Atendei-nos Guiai nossos passos E nossas decisões No trabalho pastoral Nas comunidades Para que sejamos De fato Uma igreja sinodal Senhor Deus De misericórdia Atendei-nos Tudo isso Nós pedimos Ó Pai Por Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Por favor Sentados Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai O que temos Para ofertar Em primeiro lugar Vamos colocar aqui No altar de Deus A nossa vida Todas aquelas intenções Que estão aqui Ao lado do altar Aquela extensão Especial Que está aí dentro Do seu coração De você que está aqui De você que está em casa E a intenção Que nós queremos colocar Com muito carinho Pela família dos devotos Que mantém A evangelização Deste santuário Você que está em casa Gostaria de fazer A sua oferta Ligue para o 0300 210 1210 Na alegria De ofertar Cantemos E você que está aqui No santuário Deseja fazer a sua oferta Nos cofres Você pode fazer A sua oferta Lembramos que a oferta Que você faz Pelas obras sociais Para que possamos Acolher você bem E pelos meios De comunicação Faça com alegria Como diz O livro do Levítico Apresentando As oferendas Para o Senhor Número 20 Do nosso folhito Senhor Vos ofertamos O cálice com vinho E na patena E na patena O pão O cálice com vinho E na patena O pão O pão vai converter-se Na carne de Jesus E o vinho Será o sangue Que derramou Na cruz E o vinho Será o sangue Que derramou Que derramou Na cruz A voz do sacerdote Que é a nossa voz Que derramou Que derramou Que derramou Que derramou Que somos Todos nós Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Oremos Ó Deus Pai E bondade Nós oferecemos Essas oferendas Na festa Do presbítero São João Maria Vianney Para que elas Se transformem Para nós Em alimento De salvação De libertação E de vida nova Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio de nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus É eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor Nosso Vós Nos concedeis A alegria De festejar São João Maria Vianney E fortaleceis E fortaleceis A vossa igreja Com o exemplo De sua vida E o ensinamento De sua pregação E o auxílio De suas preces Enquanto a multidão Dos anjos E dos santos Se alegra eternamente Na vossa presença Nós nos associamos Aos seus louvores Cantando A uma Só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Hosana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda santidade Santificai Pois Essas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim Que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor E estando Para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E da nova E eterna Aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis Aqui Presente Jesus Cristo Todo Mistério Da Nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Oferecemos Ó Pai Pão da vida E o cálice Da salvação Vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós Suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito E lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja E lembrai-vos Também Dos nossos irmãos Irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Todos que partiram Desta vida Acolhei junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tendo piedade De todos nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu esposo Com os santos apóstolos São João Maria Vianney Todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Do vosso filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Estendendo as suas mãos Para o altar Agradecer O reino A paz A liberdade Que é Jesus Cristo Que é Jesus Cristo Presente no meio O reino É oração É oração da Assembleia É oração do povo De Deus Oração do dia Do Senhor Por isso Ousamos dizer Pai nosso Estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Aqueles que nos tem ofendido E não nos deixeis Cair na tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os malos Ao Pai Dá-nos hoje A vossa paz Judá-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado Protege todos os peritos Quando vem da esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Que é o nosso Salvador Nosso é o reino O poder e a glória Para sempre Recemos todos juntos Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes somos nós Os convidados para a ceia do Senhor Eis aqui Presente Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Só Ele É que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra Corpo e o Senhor Senhor de Cristo Nos guarde Para a vida eterna Você que vai receber a Santa Comunhão Pode se aproximar Aí do corredor centrais Perto do cordão de isolamento Pedimos um favor Comungue na frente do ministro Pois se afasta um pouquinho Para o seu irmão Que vai também receber a Santa Comunhão Você que está em casa Fazendo a sua comunhão espiritual É vivendo e acolhendo A palavra de Deus Vivendo em comunhão com a palavra Você está vendo em comunhão com Deus E com seus irmãos Cantemos Disse o Senhor Amor ao meu Senhor Venha sentar-te A minha direita Pois eu farei Dos teus inimigos Tu é sacerdote Tu é sacerdote Pra sempre Tu é sacerdote Pra sempre Segundo a ordem De meu que ceder Tu é sacerdote Tu é sacerdote Pra sempre Tu é sacerdote Pra sempre Segundo a ordem De meu que ceder Desse Descity 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 O Senhor O Senhor Fará 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 Crescer O poder De seu cetro Por toda a terra terra, tu reinarás, tu vencerás os teus inimigos, tu, tu é sacerdote pra sempre, tu é sacerdote pra sempre, segundo a ordem de meu que seré, tu, tu é sacerdote pra sempre, tu é sacerdote pra sempre, segundo a ordem de meu que seré, disse o Senhor. Oremos. Alimentados, ó Pai, a vossa mesa, fazei que, seguindo o exemplo de São João Maria Vianney, celebremos com amor o vosso culto e sirvamos a todos com incansável caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no santuário, estamos na casa da mãe, da mãe aparecida. Nós vamos rezar agora uma ave maria, pelos jovens do mundo inteiro, que estão reunidos lá em Portugal com o Papa Francisco, na jornada mundial da juventude. Para que os jovens possam viver a sua alegria, em primeiro lugar dentro da igreja, a igreja hoje, ela necessita de um rosto mais jovem, mais comprometido com o Evangelho. Então que esses jovens, lá reunidos com o Papa do mundo inteiro, cada um agora voltando para as suas comunidades, para as suas cidades, possam trazer esse entusiasmo, esta alegria, desse jovem homem de Deus, o Papa Francisco, na entrega do seu reino. Rezemos. Ave Maria. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olhando lá para a imagensinha de Nossa Senhora, aqueles que pegaram o folhetinho da família dos devotos, abre aí o seu folhetinho na primeira página, que é que você vai encontrar a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Estendendo a sua mão direita, consagrando a sua vida à Mãe, de uma maneira especial nós consagramos todos os paróquios, na celebração de São João Maria Vianney, todos os paróquios, para que possam estar na disponibilidade total de suas paróquias. E você que tem o folheto, vamos rezar então todos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de aparecidas espalhais e inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós, que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da minha morte. Abençoar-me, ó Celestial Cooperadora, com vossa poderosa intercessão, fortalecei minha fraqueza, a fim de que, Senhor, vindo-vos realmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Cantando, bem bonito, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, serão para Nossa Senhora, toda a igreja. Daí-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha, a Padroeira, a Nossa Mãe do Perpétuo Socorro de São João, Maria Vianei, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, Senhor da Paz, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Levantando os braços, bem no alto para o céu, os dois braços, bem no alto, isso, que beleza. Saudando a Padroeira do Brasil, com uma salva de palmas bem forte, mais forte aí. Isso, que beleza. Viva a Senhora Aparecida. Viva. Viva a Padroeira do Brasil. Viva. Agora, Viva Jesus Cristo. Viva. Viva os nossos pargos. Uma salva de palmas para o seu pargo, da sua cidade, para que seja igualzinho a São João, Maria, Vianei. Salva de palmas para eles. A você que rezou conosco, através do portal Aparecida ao Vivo, que beleza. Desejamos uma ótima noite, e que você possa iniciar um ótimo final de semana. Não lembre, domingo é o dia do Senhor. É o seu dia com Deus. Continue sempre sintonizado, nos meios de comunicação, aqui da Casa da Mãe, porque a Casa da Mãe vai sempre estar aí na sua casa. Você que está aqui no santuário, nós vamos cantar o cântico final, e após o cântico final, nós vamos dar as bênçãos dos objetos. Para as pessoas que estão chegando agora, fique tranquilos, que às 18 horas, nós vamos ter a próxima celebração eucarística. Cantemos. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações. Mãe das vocações. Obrigado.